Para tudo existe um tempo, para aquilo que realmente queremos viver. O quanto você tem buscado esse preparo? O quanto é importante você se preparar para você não ser surpreendido no meio do caminho? Quantas vezes você já tomou algumas decisões, ou você chegou a determinados níveis e foi surpreendido? Quantas vezes nessas surpresas do caminho que você teve, você desistiu? Ou você está neste momento, nessa situação e está paralisado? Porque você não sabe o que fazer. Na realidade, é porque você não estava preparado para o que você está vivendo hoje. E quando você conseguir, vai iniciar um novo. Por quê? Porque você mudou de nível. Uma coisa fácil, um objetivo. Uma meta, aonde ele pode chegar? Levar as pessoas a pensar de uma forma ampla, a caminhar para uma nova fase da vida, é o grande desafio. Se nossa mente muda, a nossa vida muda por inteiro. O grande problema é como fazer isso. Todos nós podemos alcançar o que queremos. A dificuldade é que não conseguimos acessar em nós o ambiente que nos leve a trazer o projeto para a realidade. Nada acontece do impossível para o possível. Primeiro coisas passam do impossível para o viável. Quando pessoas conseguem enxergar que é viável, nós começamos a tirar o impossível para o viável. E quando o impossível vem para o viável, o viável caminha para o possível. E o possível traz a realização. Traga o impossível para o viável. E o que traz o impossível para o viável é a fé. Entendeu? E a fé sem obras é morta. Os obstáculos, eles se repetem. As adversidades estão aí para todo mundo. Você pensa que é só para você? Que é um privilégio somente seu? É isso? Não, querido. Hoje tem muita gente doente como você. Hoje tem muita gente sem dinheiro como você. Tem muita gente aqui hoje que não sabe como vai pagar a dívida amanhã como você. Independente do valor que ela seja. A verdade é essa. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu sei que os obstáculos estão aí. E se você quer enfrentar os seus obstáculos, enfrente. Descubra hoje esse lugar dentro de você. Que vai dar a você o potencial que você precisa para trazer seu sonho do caminho ou do ambiente abstrato para o ambiente concreto. Hoje, eu tenho que encontrar o local onde eu vou me posicionar. Eu vou manter a minha postura. E não tem problema, não tem adversidade, não tem sequer, não tem multidão, não tem perda. Não tem nada. Eu vou chegar onde eu idealizei. Chega. Então, por que você está esperando as coisas acontecerem do nada? E não tem problema, não tem problema.